Pois não, senadora Ana Mera, cumprimentando a senadora, os demais amigos que compartilham a mesa, o doutor Renato Azevedo, o doutor Geraldo Ferreira, o segundo amigo, o senador Ciro Miranda, o senador João Costa, o meu amigo e conselheiro do Estado de Alagoas, conselheiro federal, doutor Alceu, que sempre é diligente e coordenador da Comissão de Assuntos Políticos do Conselho Federal de Medicina, as senhoras e senhores, os demais amigos e colegas. Eu iniciaria, senadora, com uma reflexão dos tempos hipocráticos. A vida é breve, a arte é longa, a ocasião fugaz e o juízo é difícil. Aqui está em pauta a avaliação de mérito, juízo, juízo de capacitação. Não é simples se fazer juízo, seja ele em qualquer seara que se estabeleça em termos de necessidade. E, sobretudo, aqui no caso da avaliação do egresso das escolas médicas no país, a questão é complexa e de tal complexidade que se pode observar, logo de início, que não há um consenso absoluto nas especificidades do que se propõe, por parte das próprias entidades médicas, aqui representadas. Se estabelece, realmente, o pensamento comum de que, após a proliferação indevida das escolas médicas nesse país, sem a distribuição necessária, sem a observação das qualificações indispensáveis ao ensino médico, muitas vezes em estados que não necessitariam de nenhuma escola a mais, até já têm mais escolas do que precisariam, isso deixa claro, evidente, que houve interferências na autorização dessas escolas. Interferências que, óbvio, não nos cabe aqui, em momentos de oficialização de opinião institucional, colocar de forma insegura ou imprecisa. Mas há interferência e essa interferência precisa ser estudada, identificada e coibida, para que não continue a haver esse tipo de distorção na autorização das escolas nesse país. Ocorre, então, a partir dessa realidade, o lugar comum colocado, o pensamento comum das entidades médicas. É necessário, sim. Controle e avaliação sempre é bem-vindo em qualquer área que se aplique. Nós precisamos, por exemplo, de um efetivo e eficaz sistema de controle e avaliação na área da assistência à saúde. Nós não temos esse sistema efetivo e eficaz. Precisamos, então, ter também, óbvio, aqui, num momento onde profissionais que vão se dedicar a cuidados de valores absolutos estão saindo das escolas e se afirma que muitas delas não têm a condição de formar que deveriam ter. Então, é necessário, sim, fazer um exame do egresso das escolas médicas no país. O que se discute é como fazer. E, nesse sentido, nós temos algumas divergências. Óbvio, nós estamos ainda em processo de amadurecimento devido à complexidade já referida do tema, mas estamos avançando nas nossas definições. E temos programado mais um fórum dentro do Conselho Federal de Medicina para março do próximo ano, específico também nesse sentido. Mas, no momento, a tendência que se apresenta nos debates, nas discussões no Conselho Federal, ao longo dos anos, é a mesma tendência que aqui já foi declarada pelo nosso presidente da FENAN, da Federação Nacional dos Médicos, o doutor Geraldo Ferreira. Nós não pensamos que uma prova isolada de final de curso seja a maneira mais adequada de se avaliar a capacitação do médico para o exercício da sua prática, da sua profissão. Por vários fatores. Por vários fatores. E, talvez, com essa breve exposição, senadora, que eu vou tentar realmente fechar nos 10 minutos que foi solicitado pela senhora, disponibilizados, nós temos um perfil do formando e egressos na medicina. Eu queria voltar um pouco a esse quadro anterior. Médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Eu tenho que avaliar, mas eu tenho que saber o que eu quero, o que eu espero daquilo ou de quem eu vou avaliar. Então, o que é que eu espero do médico nessa capacitação que eu quero verificar se tem? Eu penso que o que o Brasil quer, o que queremos nesse médico é isso. Um médico com formação generalista, saindo da escola, humanista, capacidade de crítica e de reflexão. Capacidade para atuar pautada em princípios éticos no processo de saúde e doença, em seus diferentes níveis de atenção. Precisamos ter um médico que possa, além de generalista, com pós-graduações, atender uma complexidade terciária e, óbvio, as distribuições vão ser feitas de acordo com os perfis e as vocações. Capaz de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde. Vou poder avançar. As competências e habilidades que se espera desse egresso, que possa ter atenção à saúde, ser preparado para a tomada de decisões, preparado para uma comunicação eficiente em um país de um índice altíssimo, como os senhores sabem, do analfabetismo funcional. Capaz de liderança no trabalho e em equipe multiprofissional. Capaz de administrar e gerenciar. E capaz de continuar se educando no processo de ensino aprendizado ao longo da vida profissional. Um exemplo do que se espera. Valores profissionais, atitudes, comportamento e ética. Bases científicas da medicina. A comunicação, já referida, numa linguagem própria, capaz de criar diálogos francos, humanamente paritários com seus pacientes, que façam nascer relações fiduciárias radicadas no denso valor ético-social da recíproca confiança. Competência clínica, saúde pública, conhecimento de um sistema de saúde pública capaz de interagir e promover a melhora desse sistema de saúde e de sanitarismo no país. Que tenha pensamento crítico e capaz de fazer pesquisa. E que seja capaz de gerenciar a informação que recebe avassaladora, avassalador é o conteúdo de informação hoje que chega ao médico. e também ao estudante de medicina. É necessário saber triar, identificar as verdades da informação que recebe e gerenciar essa informação de forma a que o método possibilite que ela seja transmitida à sua ação, à sua prática. Pode tocar mais um pouco, pode encher o quadro. Bom, esse é um modelo simples de competência. Conhecer, saber como conhecer, demonstrar que conhece e fazer. É o exemplo da bicicleta. Eu tenho, não adianto pensar a prova cognitiva apenas. Eu tenho que analisar habilidades e competências. A medicina não é advocacia. Eu preciso saber sobre uma bicicleta. O indivíduo vai e descreve. Ela é composta por uma cela, duas rodas, tem um guidom. Eu sento na cela, faço movimentos centrípetos. Então, eu peço para ele subir e andar. Ele sobe e cai. Não basta apenas demonstrar que tem um conhecimento. Precisa mostrar que sabe fazer. É preciso ter habilidade e competência avaliada. E uma prova de final de curso, de cognição, não nos dá essa segurança. Pode avançar. Há justificativas políticas no Brasil para o exame de habilitação, certificação, licenciamento que consta nos projetos de lei, especificamente nesse projeto, com muito boa intenção estar aqui, trazido pelo senador Tião Viana. Impedir a proliferação de escolas médicas. Impedir a formação de médicos com baixa qualidade técnica e intelectual. E interesse público, fundamental, a proteção. Esse é o ponto fulcral. Pode avançar. Mas onde estão as justificativas educacionais? Quais são as justificativas educacionais desse projeto? Olha, estes exames favorecem as mudanças positivas? Não. Esse exame cognitivo de final, em princípio, limita os modelos de ensino e separa a avaliação do currículo. Esses exames limitam os modelos de avaliação. É contrário às evidências da necessidade de múltiplos formatos de avaliação. Contrário ao princípio de processo educacional que atende às necessidades do aprendiz. Esses exames asseguram uniformidade? Também não. Eles permitem avaliar conhecimento nuclear. Esses exames limitam a diversidade entre as escolas. Desconhecem as diversidades regionais. Esses exames desconsideram valores locais. Esse é um país continental. Mas eu preciso ter uma uniformidade também nessa avaliação. Mas permitindo os espaços para as diferenças regionais serem avaliadas. Esses exames são indicadores de performance do sistema educacional? Também não. Promovem consequências não intencionais no comportamento dos estudantes, que aqui já foram relatadas. Hoje os estudantes abandonam os seus cursos de graduação muito frequentemente para fazerem os cursinhos para a prova de residência. E deixam de tirar as aulas nos cursos de graduação. Deixam de estudar o que tem que estudar no curso de graduação para se preparar para uma prova de seleção, para conquistar um lugar postergando o aprendizado, que muitas vezes também na residência é postergado para a vida prática. Haja vistas as dificuldades também da qualidade das residências que se oferecem aos médicos hoje nesse país. Muitas vezes em hospitais de campanha. Muitas vezes, como disse o doutor Renato, numa urgência e emergência. E não é na porta, é lá dentro do hospital. Submetido a todo tipo de pressão, desenvolvendo a síndrome de burnout. Jovens. O comportamento do estudante se reflete no comportamento do profissional. Como eu posso ensinar a ética, sem dar o exemplo, na realidade, dos hospitais brasileiros, aos estudantes de medicina desse país. Educação é o exemplo. Bom, limitam a possibilidade de mudanças. A orientação educacional única passa no teste. Não reflete a complexidade do processo educacional. Pode avançar. Estes exames levam à proteção do público? Também não. A comparação da prática médica em termos de número de erros, qualidade de cuidado percebido pelo paciente e a competência geral do médico em um país que não faz e um que faz, não apresenta diferença. Até o momento. Estes exames negligenciam os aspectos importantes da formação médica? E o comportamento profissional está relacionado ao comportamento do estudante, como foi dito durante o curso. Bom, o modelo brasileiro de avaliação da qualidade das escolas médicas, já se falou aqui. Bom, a experiência brasileira com o exame de certificação, qual será essa experiência? O que resultado há de virar dela? Vai impedir a proliferação de escolas? Não vai. As experiências mostram isso, internacionais, inclusive. E as nossas aqui, na área do direito. O teste da OAB impediu a proliferação das escolas de direito? Temos mais escolas de direito no país do que todas as outras do mundo reunidas. Segundo, impedir a formação de profissionais com baixa qualidade técnica e intelectual? Não sei. Não sei. E realmente vai ser efetivo para a proteção do interesse público? Também não sabemos agora. Só o tempo dirá. Isso não quer dizer que não devemos fazer uma avaliação dos estudantes para avançar. É necessário, já dissemos, é um pensamento comum das entidades. Estamos ainda no amadurecimento. A tendência do Conselho Federal é a mesma da FENAM, mas estamos ainda amadurecendo e isso está em discussão. Antes de avaliar, definir. Os atributos esperados por fase do aprendizado. As diretrizes e os critérios para avaliação dos atributos. Os instrumentos adequados para essa avaliação. A análise e suas consequências e a recuperação, porque a justificativa educacional está aqui. Na recuperação. Ora, não vai ser uma recuperação em aberto indefinidamente. Se o aluno não aproveita as oportunidades, óbvio, ele não vai continuar no seu curso. Mas eu tenho que também controlar essa escola, observar, pela média, do que está acontecendo nessa escola, se a culpa é do ensino que está sendo oferecido e que se restringe às vagas que essa escola oferece gradualmente, até que ela ou melhore a sua performance de ensino ou feche. Diretrizes nacionais para avaliação dos estudantes de medicina, o desdobramento das competências encontradas nas diretrizes curriculares nacionais. Preciso ter a descrição dos atributos, a padronização, a identificação das formas de verificação que melhor avaliam estes atributos. Talvez a incorporação pelo Enad de medicina destes padrões. Definir a forma de apresentação e repercussão do resultado. Pode avançar. É o teste do progresso que já foi comentado. Um teste que pode ser feito, no primeiro ao sexto, pode ser feito mais propriamente e de forma custo-eficácia também muito mais recomendável no segundo, quarto e no sexto ano, com avaliações cognitivas de habilidades e de competências. Pode avançar. Proposta para discussão, o Enad e o Exame Anual, os estudantes avaliados no segundo, no quarto e no sexto, O conteúdo do exame inclui a definição dos atributos do graduando em medicina e a BEM pode fazer muito bem esse tipo de inclusão. As escolas médicas avaliarão os atributos que pertencem à prática profissional, segundo as diretrizes de avaliação do estudante e do egresso dos cursos. A BEM, colaborando nisso, inclusive, pode contar com apoio até de sociedades médicas. E os escolas obtidos serão combinados e poderiam até servir para a entrada na residência médica, evitando esse mercado que se constitui com esses cursos que retiram os alunos das escolas para uma seleção que é realmente difícil. Se fizermos isto, estaremos aprimorando o processo de graduação do médico e melhorando a qualidade do egresso? Não posso responder. Só o tempo dirá após a implementação do processo. Muito obrigado, senadora. Acho que não devo ter passado muito tempo. Muito obrigado.